Anatomia Humana Pergunta Quantos ossos nós temos? Nós temos 206 ossos. Esse número de ossos pode variar de 206 a 215 ossos. Algumas pessoas têm ossos cesamoides. A quantidade total de ossos no corpo de uma pessoa pode variar com essas variações anatômicas. Esses ossos cesamoides que algumas pessoas têm e outras não têm nos pés e nas mãos. Ossos acessórios. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus te ama. Deus te abençoe rico e poderosamente.